Realmente eu não quero mais saber de você Tudo o que você me fez passar Você me usou, brincou, convidou E agora é a minha vez Vem para mim, a nossa história não foi em vão Mas você nunca soube cuidar Cuidar do meu coração E agora é a minha vez Você pensou que o amor Era um som de jogo, mas você se enganou Você pensou que o amor Era um som de jogo, mas você se enganou E agora é que eu choro, que eu choro é você E agora é que eu choro, que eu choro é você E agora é que eu choro, que eu choro é você Vai embora, esqueça que eu existo Você um dia vai aprender A qualidade e quem realmente te quer Vem Eu vou te ver Eu não sei se eu estou aqui Eu não sei se eu estou aqui Eu não sei se eu estou aqui Você está aqui Obrigado.